Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, a gente tá começando mais um vídeo aqui no canal Gente, o vídeo de hoje é o que? É o vídeo das compras Antes do vídeo começar eu quero pedir pra vocês se inscreverem, ativar o sininho das notificações pra não perder nada que eu postar por aqui Deixar o like no vídeo que é muito importante, que é desse jeito que eu entendo que vocês gostam desse tipo de conteúdo e trago mais pra vocês E me acompanha lá pelo Instagram, que é o robanathameiro, lá vocês sabem de tudo em primeira mão, tudo que tá acontecendo É só gravar um stories e vocês sabem lá, tá bom? E antes do vídeo começar eu quero indicar o canal pra vocês, o canal da Família Lima Lá tem vídeo de receitas, tem vídeo de rotina, tem vídeo de vlogs, também tem vídeos falando sobre relato de parto Tem compras do mês, tem rotina com duas crianças, um canal bastante família, vou deixar o link do canal aqui na descrição É só vocês acessarem o primeiro link e já vai direto pro canal deles, tá bom? E é isso, vamos lá pro vídeo E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto